Nesse vídeo, meu amigo me desafiou. Atos, eu duvido você sobreviver em um mapa com 100 jogadores tentando te matar. Ah, isso vai ser tarefa fácil pra mim. Valendo, já tem os jogadores aqui atrás. Não, mano, Minecraft, Atos, é no Fortnite. Nossa, a gente tá em um momento perfeito pra isso. Eu adoro Fortnite e saiu o capítulo 4. Uma nova atualização que adicionou muitas coisas novas, modificou o mapa, melhorou gráficos, adicionou novas armas e personagens. O Fortnite é um jogo totalmente grátis pra PC, consoles, Android e serviços de streaming de jogos. O objetivo é ser o último a sobreviver em um mapa com 100 jogadores. O mapa vai diminuindo de tamanho a cada instante. Eu já tô na tela inicial do Fortnite. Esse aqui é meu personagem do Minecraft. Eu tenho que tentar ter uma skin parecida com isso no Fortnite. Agora o meu personagem tá assim, não tá nada parecido. Então eu vim pra essa loja do jogo, que tem vários trajes, várias skins que a gente pode comprar pra personalizar o nosso personagem. Eu encontrei esse aqui, que é o Mr. Missix. Eu fiquei com muita vontade de me transformar nele. Vamos então comprar essa skin. É só segurar aqui e... Ha! Comprei! Agora sim eu tenho uma skin. Não ficou tão parecido com o nome do Minecraft. Mas vai dar um visual legal. Isso porque eu tenho um único objetivo. Vencer uma partida de Fortnite. Por isso, a gente vai iniciar agora. Começou aqui e eu já tô voando em um ônibus e um balão. Vocês podem ver ao redor que eu tô no espaço. Aqui embaixo é o mapa de Fortnite. Nós vamos agora pular. E eu tô caindo. Eu tô de Mr. Missix. Gostaram da minha nova skin? Primeiro, eu vou tentar descer no rochedo rachado. Eu tenho uma nuvenzinha. E eu posso surfar pelos ares. Tem um jogador coletando os minérios roxos. Esses minérios roxos são os Kinetics Ori. Só que eu estou sem nenhuma arma. Eu tive uma ideia que foi uma péssima ideia. Vou tentar vencer ele batendo nele. E assim eu vou poder roubar todos os itens e armas dele. Só que é, como vocês podem ver, não deu tão certo. Vamos tentar mais uma vez. Uma das novidades do capítulo 4 é que esse aqui é o lobby. E vocês podem ver que ele é no espaço. A gente tá no espaço e dá pra ver lá a ilha. O mapa onde a gente vai jogar. Agora eu vou tentar descer um lugar chamado a Cidadela. Nela existe um inimigo chamado o Eterno. E vejam, eu derrotei ele. Só que eu tenho que sair porque tem outro player lá. E ele tá tentando me matar. Vamos sempre quebrando as coisas pra pegar madeira. Porque o legal é que com essa madeira a gente pode construir. Quando a gente estiver sendo atacado, vejam aqui. Dá pra construir uma barreira. Só que agora eu não preciso dessa barreira. Porque não tinha ninguém me atacando. O mapa de Fortnite sempre vai diminuindo a área. E aí os jogadores têm que ir mais pro meio. Pra ficarem mais próximos uns dos outros. E se matarem. O mapa tá se fechando em uma zona de gelo. Eu estou quase conseguindo ser o último a sobreviver em um mapa com 100 jogadores. O Cadres vai ver só. Eu vou vencer esse desafio. Ai, deixa eu vir aqui e recarregar minha arma. O jogador veio aqui pro lado. Ele tá querendo chegar perto de mim. Ai, 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 aqui, aqui, aqui. Encontrei, encontrei um. Vai, vai, vou matar ele. Vocês podem ver que ele construiu pra se defender. Então é melhor eu dar a volta e não ficar aqui na mesma posição que eu tava. Vamos tentar dar a volta nele. Agora eu vou pegar uma arma mais de perto. Ele tá aqui do outro lado. Vamos tentar vir aqui por baixo. Sem o jogador nos ver. É aqui. É agora. É agora. É agora. Ai. Vamos vir por aqui. Toma. Não. Não, eu tive que carregar. Eu tive que carregar. Então é melhor eu pegar a minha shotgun, que é de perto. Ai. Ai, tem outro jogador aqui. Toma. Matei. Matei um. Boa. Agora vamos dar a volta. Só que quando ficaram apenas três players do mapa, eu tentei derrotar um. Eu entrei em combate direto com ele. Já tem alguém atirando em mim. Tem alguém atirando em mim. Só tem mais três players vivos. Se eu conseguir matar os dois, eu venço essa partida. E aí eu vou ter vencido contra cem players. Só que do nada. Apareceu um jogador com martelão roxo do capítulo 4. E ele me matou. Ok. Temos que tentar de novo. Porque dos cem jogadores no mapa, eu não fui o último a sobreviver. Mas agora eu tenho uma ideia. Eu vou ligar pro Cadres e vou perguntar se eu tenho que jogar isso sozinho. Cadres, tá muito difícil. Eu morri. Isso tem que ser sozinho. Não, Atos. Você pode jogar em dupla. Ou também você pode jogar em um esquadrão com quatro pessoas. Hum. Interessante. Já sei. Eu preciso recrutar pessoas. Eu posso comprar um passe de batalha. É o passe de batalha do capítulo 4. Vamos comprar ele. E eu vou ainda adicionar 25 níveis. Olha só. Tô abrindo o passe de batalha. Ele foi desbloqueado. Com ele eu ganhei a Selena. Que eu posso equipar. Um novo personagem. E eu ganhei 5 estrelas de batalha. Outra coisa que nós ganhamos foi essa arma. O luxo lunário. Um machadão. E outros itens que vão me ajudar demais, demais. Eu vou resgatar todos eles. Só que agora eu tava pensando. Eu não preciso jogar sozinho. Eu posso criar um esquadrão e jogar com amigos. Mas será que o Cadres vai deixar? Porque o desafio dele era eu sobreviver em um mapa com 100 jogadores. Será que eu posso ter equipe? Beleza. Mas se entra 100 pessoas. Só eu e minha equipe sobreviver. Vale como ser do último sobrevivente? Hum. Acho que vale, Atos. Vale sim. Fúlio, você sabe jogar Fortnite? Ah, eu não sou muito bom não. Mas eu posso dar um jeito. O Cadres me desafiou. E eu tenho um único objetivo. Vencer uma partida. Ah, vai ser moleza, Atos. Só bora. Deixa com nós. Eu já coloquei o Furious no meu grupo. Ele tá aqui do lado. E eu tô usando as skins do passe de batalha. Vejam como ficou o meu inventário desse jeito. Usando a skin de Selena. Tem também uma cabra aqui. Não, não. Vamos de Selena. Coloquei esse machadão. Coloquei isso aqui que é uma asa delta skate. Anéis lunares. E várias camuflagens pras minhas armas e veículos. Também tem algumas animações. Que são esses gestos aqui. Tá preparado, Furioso? Vamos começar? Ah, eu tô muito preparado, Atos. A gente tem que vencer. De 100 jogadores, nós temos que ser os últimos a sobreviver. Já tamo no lobby e agora tamo no ônibus. Bora, Furious. A gente tem um objetivo. Você tá vendo aquela fábrica lá embaixo? Ali na direita? A gente podia pular nela, né? Bora. Vamos, vamos. Vamos começar por ali. E olha só os itens que eu peguei do passe de batalha. Eu e Furious vamos pousar em Slap Shores. Que é uma fábrica que fica na costa. Ó, já vou cair aqui em cima e pegar duas armas. Aqui tem mais armas, boa. Tem cara aqui, tem cara aqui, Atos. Boa, vamos subir e pegar eles. É agora. Aqui. Boa, boa. Deu o bambu. Tem mais, tem mais. Matei esse. Onde, 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 onde? Aqui, aqui. Vim por trás dele. Boa, boa, boa. Atortuado. Atortuado. Boa, Atos, boa. Tem mais, tem mais. Matei um. Boa. Ele tá aqui dentro? Tá aqui, tá aqui, Atos, comigo. Achei, 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 achei. Bora pegar ele. Vamos. Ó, tem 40 nele. Boa, matei, matei. Agora, vamos para o meio da neve, nos bastiões brutais. Tá cheio de jogadores por lá. O círculo tá se fechando. Uou, e eu sou esse lugar aqui? É, esses são os bastiões. É da nova atualização. Nossa, Furo, você constrói bem. Ah, aqui eu sou profissional. Uou, então quando vier inimigos, a gente faz uma barreira. Vamos entrar nesse lugar? Bora, ó. Toma cuidado que deve ter inimigo aí, viu? Beleza. Cadê ele? Ele está atirando, ele está atirando. Olha aqui, aqui tem um. Aí. Vem aqui, ó. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Toma, toma, toma. Ai. Matou? Não, eu estou sem bala. Calma, calma. Cadê ele? Aqui, achei, 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 achei. Toma, toma, toma. Que isso? Boa, conseguiu matar? Não, ainda não, ainda não. Ele está aqui. Mais inimigos aqui, ó. Aí, toma, 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 toma. Boa, atordomo, atordomo. Eu vou atrás dele. Tem mais inimigos aqui, ó. Tem muito. Matei, matei, matei. Tem mais, tem mais, tem mais. Toma cuidado. Tem cara aqui comigo, Otis. Vamos atrás deles. Aqui, aqui na minha frente. Matei. Uh, boa. Agora a gente está fora da save. Vamos voltar. Agora eu vou voltar para a save. Ó, eu tenho uma coisa aqui bem legal. O quê? É agora, é agora. Coloquei. Uou. Agora é só pular. Que isso? Pula em cima dele. Vem, vem para a save. Nossa, muito bom. Vou puxar meu skate. E vamos lá, vamos lá. Furios, faltam 22 pessoas no mapa. Você encontrou alguém? E o B1. Boa. Ali tem outro, ali tem outro. Boa. Boa. Olha aqui embaixo. Tem uma moto. Eu vou pegar moto, Furios. Pegar moto, pega moto, vai. Lá para baixo, me dá cobertura. Vai que eu te dou cobertura. Estou chegando na moto. Ah, pega moto. Boa, agora sim. Agora sim. Nossa, que moto legal. Agora é só encontrar uma rampa, Furios. Vem, vem aqui, rampa aqui. Eu acho que tem gente aqui, viu? Estou chegando. Vamos lá, já vou com a arma na mão. Ih, cadê? Aqui tem um. Toma, tiro. Tiro. Vou matar ele na moto. Uh, boa. Boa. Ele está se arrastando ainda. Ha, ha. Acabamos com ele. Sobe na garupa, Furios. Sobe na garupa. Vem. Espera, espera. Me espera. Vai, bora. Boa, boa. Agora nós vamos para o centro. Estamos chegando aqui no centro e vamos dar um pulo. Uou. Ha, ha. Sobe na garupa. Só que do nada a gente teve um problema. Porque a internet do meu amigo caiu. E ele caiu da partida. Está diminuindo a safe. Ah, eu se fui. Morreu? Meu negócio travou. Ah, não. O Furios caiu da partida. A internet dele caiu. Agora eu estou sozinho. Tem um cara ali construindo. Vamos tentar chegar nele. Ai, ai, ai. Estou atirando em mim. Morri também. É, não foi dessa vez. Vamos tentar de novo. Agora eu vou colocar outra skin que é o Maasai. Mas antes de concluir nosso objetivo, eu quero descer aqui do campo de futebol porque tem um personagem. Ele está ali embaixo. E eu acho que vocês conhecem. Estamos chegando aqui com o nosso super skate. E olha quem está aqui. Vejam. É o Neymar. Vamos falar com ele. Oi, você está mandando muito bem. Nossa, ele me deu um suco. Estou do seu lado. Vamos comprar esse suco. Ah, ah, ah. O que mais será que ele faz? Será que ele joga bola com a gente? Ganhei uma inscrição Neymar Jr. É, ele vende sempre esse suco. Espero que torça para o Fortnite Futebol Clube. Lá na criação de Avatar, a gente também pode colocar essa roupa. Estou entrando, Atros. Estou entrando no seu time. Vamos lá. Vamos lá. Na primeira, tínhamos um plano. Ir da Praça da Bigorna até a fusão tectônica. A ideia era conseguir muitos itens e munição. E olha só uma coisa que tem aqui. A gente pode ativar isso aqui e a gente vai ganhar. Armas com munição leve recarregam mais rápido. Ou armas de munição média têm chance de não consumirem munição. Eu ativei, Furios. Agora, armas médias que eu uso têm chance de não consumirem munição. Agora, Furios, vamos chegar perto da cidade da fusão tectônica. E outra coisa que tem nessa cidade é um NPC. É o Julius. Ele vem de um lançador de foguetes. Furios, você que é um lançador de foguetes? Você já tem? Olha só o que tem na minha mão. Nossa, agora sim. Se a gente encontrar alguém de moto, a gente vai explodir. Vou pegar ele. Valeu. Agora sim. Vamos dar um tiro de teste. Ai, ai, ai. Estou atirando em mim, Furios. Estou atirando. Eu vou atirar com o lançador de foguetes nele. Joga foguete nele. Atos que eu tenho aqui também. O quê? Um lançador de foguetes. Boa, boa, boa. Tem um aqui. Ih, derrubei ele. Derrubei ele com o nosso foguetes. Uh, matei. Vamos agora pra lá, Furios, que tá fechando. Não é verdade assim, filho. Vamos usar isso aqui pra descer. Boa. E agora vamos atravessar essa cidade que é a fusão tectônica. Boa, bora, bora, bora. Toma cuidado aí. Você tá sozinho. Eu tô perto da loja de cachorro quente. Vem aí. Uh, encontrei o martelão do capítulo 4, Furios. Agora sim. Tem 54 jogadores ainda. A gente tá quase. Eu tô vendo vários players lá longe. Eu vou tentar acertar um deles daqui. Acertei. Cuidado. Acertei. Cuidado aí. Você tá sozinho. Eu tô chegando aí. Eles tão muito longe. Eu tô aqui. Cadê eles? Cadê eles? Boa. Eu tava acertando eles daqui com a minha sniper. Olha, tem um lá. Uh. Boa, boa. Vou pegar o shield. Tentamos de novo. Só que dessa vez saímos da fusão tectônica e fomos para os bastiões brutais. A coisa estava indo muito bem. Até que a barreira do mundo diminuiu e o Furios ficou pra trás. Tem só 11 pessoas vivas, Furios. A gente tem chance. Tá, eu vou morrer. Morri. Morri. Foram várias e várias partidas tentando vencer. Mas uma tentativa Furios. Agora vai. Agora vai. E olha só o que eu achei aqui. Tentamos uma boa. Tem outro pra cá. Tem outro pra cá. Pra cá? Aí ele tá aqui. Ele tá aqui na frente da gente. Aqui. Aqui. Toma. Boa. Olha só o que eu encontrei aqui. Me mostra. O martelão. O martelão. O super martelão. Deixa eu ver qual arma que eu vou trocar por ele. Vai ser essa aqui. E agora com esse martelão a gente tem poderes. Mas acabamos chegando em um posto de gasolina. E eu não tinha mais nada de armas nem munição no meu inventário. Parece que o plano não deu muito certo. Estamos chegando, Furios. A gente tá perto da cidadezinha e estamos passando por um posto de gasolina. Eu já encontrei umas armas aqui e vou quebrando tudo. Eu só tenho problema, Furios. Tem um cara aqui. Tem inimigo aí? Tem inimigo aqui, sim. Eu vou abandonar tudo pra poder te ajudar. Peguei de surpresa. Ai, ele construiu. Eu vou sair, eu vou sair daqui, Furios. Ai, foi aí que uma banana azul apareceu e me matou. E o Furios tava longe. Eu vou matar ele na picaretada. Toma, picaretada. Toma, toma. Ai. Eu morri. Eu morri, Furios. Eu morri. Não. Foram várias tentativas. Umas boas e outras ruins. Oh, achamos dois Monster Truck. Acorda, meu Pouco. É agora. É agora. Pula. Ih, no gelo. Vamos lá. Se a gente encontrar alguém, a gente atropela. Olha só aqui, isso parece uma pista de corrida. É agora. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Vamos pegar ele. Vamos passar por cima dele. Passa por cima. Vai, atropelei. Vai, borde por atropelamento. Nossa, não vai explodir. Bateu também. Boa. Boa, cadê ele? Cadê ele? Toma. Boa. E aqui tem outro, aqui tem outro. Toma, toma, toma. Vai. Ai. Errei tudo. Batei. Boa. Ah, o cara ainda deitadinho aqui. Não mais. Acerta esse. Headshot. Olha o do martelão lá. Lá em cima do martelão. Ele tá vindo com o martelão. Toma cuidado. Sai. Matei, matei, matei. Ai, o bicho é doido. Pega o martelão dele. E agora vamos destruir essa barreira com o martelão. Aqui. Olá, olha quem chegou. Chegamos. Destrói isso aqui com o martelão. Ah, ele mandou embora também. Matei. Uh, matei, matei. Ah, meu céu, me ajuda aqui. Não, não, não. Ah, achei, achei ele. Boa. Nossa, me deu só um. Me deu só um. Até que finalmente conseguimos vencer uma partida. Só falta um, só falta um. Vai. Só um e a gente vence. Ali tá ele. É o último. Boa. Vencemos finalmente. Boa, Fúrios. Aê. Pega a dancinha. Uh, pega a dancinha. É isso aí. Primeiro lugar. Conseguimos. Vitória. Pega a dancinha. Pega a dancinha. Ah, deu certo. Agora eu vou falar pro Cadres que eu venci. Cadres, Cadres, você nem sabe da novidade. Que novidade? Eu venci. Eu venci a partida. Como assim? Ah, não, não, não. Eu achei que você ia perder. Ah, não, não. Tchau, Atos. O Cadres ficou bravo. Ele saiu da cal. Ah, vencemos. Você também pode ser o vencedor e ser o último a sobreviver em um mapa com 100 jogadores. Baixe agora o Fortnite no link na descrição ou no comentário fixado. Lembrando que ele é totalmente grátis e tá disponível pra PC, Android, consoles e plataformas de streaming de jogos. Agora eu vou pegar meu celular e vou jogar o capítulo 4 no celular.